Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem fala com vocês é o Big. E rapaziada, é o seguinte, nesse vídeo de hoje eu estarei mostrando pra vocês como duplicar qualquer arma dentro do jogo. Pois é, cara, o jogo mal acabou de ser lançado e a galera já conseguiu aprender um novo método aqui de duplicar itens. Isso não é uma novidade no outro Zelda também, o Breath of the Wild, também existia o método dos paraíso. E aqui, rapaziada, você vai poder usufruir disso, pelo menos agora no lançamento do jogo. Quando a gente está gravando isso aqui, só tem nem uma semana que o jogo foi lançado, então se no futuro você tentar fazer isso aqui e não funcionar, já fica o aviso aí, viu pessoal? Seguinte, rapaziada, olha só, esse método vai funcionar com armas e escudos, eu não sei se funciona com itens randômicos no cenário, até porque vai dar mais trabalho. Só que com armas funciona. Há uma restrição. Nesse caso, tem que ser uma arma inédita, tem que ser algo que você ainda não possua e vai estar pegando ele pela primeira vez e ele precisa estar com essas interrogações. Pra isso, pessoal, a gente vai utilizar tanto o escudo como a espada nesse vídeo aqui. Agora eu vou estar pegando esse escudo, que é um dos melhores escudos dentro do jogo, que tem 70 de defesa. Pra isso, você vai trazer o seguinte, você vai vir no menu de escudos aqui e vai desequipar o escudo que você está equipado. Agora, organiza novamente, é opcional organizar ou não agora. E a gente vai precisar de um espaço no inventário para um novo escudo que a gente vai adquirir. Então, eu vou simplesmente dropar um escudo aqui no chão para arrumar um espaço no inventário. Novamente, desequipa o item que você está usando. A gente vai precisar desse espaço. Beleza, chegou aqui agora, você vai pegar o item novo, que é o escudo da guarda real, que dá 70 de defesa. Nesse momento, não confirma ainda, aperta Start para ir no inventário. Ele vai estar lá no slot final. Esse slot final faz toda a diferença nesse método. Você simplesmente vai organizar novamente o inventário, apertando o Y. Ele vai vir aqui para o lado e o último que vai ser o que vai ser substituído. Então, tenha em mente que esse último escudo aqui, você irá perder ele. Fica sabendo disso, tá? Agora, a gente vai equipar esse último que está aqui no último slot. Não importa qual seja o último slot que importa. Você vai voltar. E agora, repare no escudo que está nas costas dele, que é o escudo que eu acabei de equipar. E vou confirmar aqui a... E vou confirmar. O escudo que estava nas costas foi substituído pelo da guarda real, que é o novo escudo. Você vai no menu e vai agora simplesmente dropar o item que você está utilizando. Você vai dropar. Estamos sem nada em mãos, né? Quando ele dropar no chão, simplesmente ele dropou o item do escudo da guarda real, cara. E nessa brincadeira, você acabou de adquirir dois escudos que você ainda não tinha. E nesse meu caso aqui, um dos melhores escudos do jogo. Muito legal. Muito legal demais. Isso também vale para as espadas. Porém, espadas você vai ter a rodo dentro do jogo. E é claro que você vai depender do último slot. E como, por exemplo, aqui, eu não quero perder essa lança da guarda real, né? Primeiramente, a gente vai desequipar a arma que estamos utilizando. Eu vou sair do menu e voltar para cá, beleza? E eu não quero perder essa lança. O que você vai fazer? Eu tenho umas armas aqui que não me interessam nesse momento. Por exemplo, esse bastão de pedra aqui. Eu não quero esse bastão de pedra. Então, eu quero trocar ele. Então, eu vou começar simplesmente a derrubar todas as armas que vêm antes desse bastão de pedra. Vamos eliminando todas elas. Eliminando, não. Só derrubando elas no chão aqui. Fazer uma bagunça. Essa daqui também. E pronto. Deixa dessa forma desequipada. Todas as armas... Opa, opa. Por que as armas não ficaram no chão, cara? As minhas armas não foram para o chão? As armas não foram para o chão. Simplesmente, eu não entendi essa daí. Tá, beleza. Aí, essas coisas acontecem ao vivo, né? Deve ter um limite de armas que podem ser colocadas ali no chão. Eu acredito que deve ser isso. Vamos ver se é isso. Vamos dropando aqui. É bom que isso aconteça durante o vídeo. Para vocês verem coisas que não podem. Está desequipado. Ele drogou. Agora foi. Drogou toda. Deve ser porque eu estava perto da parede. Aí não funcionou, né? Vamos ter com certeza. Agora você vai aqui na arma nova. Que é a espada da guarda real. Você vai apertar o inventário. E vai organizar tudo novamente. Ela vai, no caso, para o lado da outra. Eu vou equipar. E voilá. Beleza. Ele já colocou a nova arma nas costas. Você, dessa forma, vai agora no menu. E vai simplesmente dropar a arma. E ele vai dropar a espada da guarda real aqui. Fazendo, dessa forma, conseguir duas armas novas. Muito da hora, cara. Funciona com qualquer arma. Como vocês conseguiram ver. Porém, estamos aqui no lançamento do jogo. Pode ser. E com certeza isso aqui vai ser corrigido. Fica logo a dica aí. Para você correr. Para poder pegar logo as armas que você tem interesse. E fazer esse método aqui quantas vezes quiser. E bem, pessoal. O vídeo de hoje é isso aí. Aproveitem enquanto está funcionando. Quem gostou, não esquece de deixar aquele like. Se está caindo aqui de paraquedas. Considere se inscrever no canal. E dar uma conferida nos demais vídeos de Zelda. Teens of the Kindle. Teens of the Kindle. Aqui no canal. Muito bem, pessoal. Vou ficando por aqui. Abraço a cada um de vocês. Valeu, falou.